Fala galera, aqui é o Balta na invasão dupla galera, aqui ó, vamos já começar, aqui estamos galera com 6 dias e 22 horas e aumentando, ó galera, as duas bases tem o mesmo nome, será que são iguais? Por quê? O que que acontece, né? Isso aqui é um erro do jogo, tem vezes que as duas bases é com o mesmo nome e realmente vem as duas bases iguais, só que tem vezes que quando eu invado essa aqui e entro na minha base e sai, o nome da de vingança só é muda, né? Acontece também, né? Mas, vamos ver como que vai acontecer, ó, as torretonas aqui já, que que isso, a nossa mortoca iluminada, pô, eu curti muito essa luz de LED nela ali. Vamos começar aqui, ó, é bom aqui, se for, seria legal se elas fossem iguais e eu achasse muito itens bons, né? Agora se elas for iguais e eu não achar nada, aí sacaneou, né? Sacaneou, já começou mal aqui, ó, já começou muito mal, né? Vou explodir aqui, ó, se tiver outra parede ali vai ser sacanagem, né? Ó, vem cá, zumbizeira. Ó, vem Scarlet, vem você também, Scarlet, você também foi convidado aí pra bagunça, ó. Detona aí, detona. Ó, se corta esses bichinhos aí, rapaz. Cadê, cadê mais? Cadê o grandão? Grandão! Será que abriu? Como é que não abriu nada ali, galera? Olha só, já começou mal, hein? Já começou mal, galera. Isso aqui, ó, avacalhou esquema já, né? Já avacalhou esquema. Eu não quero explodir naquela outra porta ali, não? Ó, por que que eu deixo meus C4s aqui, ó? Porque quando pede C4s na missão eu não pego nas mensagens. Pra deixar aqui pra me usar, ó. Pra me usar aqui, ó, nesses momentos. Eu vou explodir aqui. Tomara que não tenha bancada. Caraca, já começamos muito mal, hein? Ó, agora abriu. Ah, agora abriu, galera. Só tem aqueles baús lá. Só tem aqueles baús. Só tem aqueles baús. E tem essa sala ali, ó. Mata aí, ó. Detona aí, ó. Detona esses bichinhos aí. É pra ouvir todo mundo, pra ouvir todo mundo. Então, se a outra base for igual, eu já sei que a sala que eu tenho que vir vai ser aqui, ó. Detona aí. Vem cá, povinho, povinho. Vem, Scarlet. Aí, ó. Perdeu a cabeça. Esses zumbis não conseguem se virar nem a cabeça no corpo. E tem essa sala, né? Então, acho que na outra invasão eu vou explodir aqui, ó. E vim pra cá. Só pra ver se vai ter alguma coisa ali. Né? Mas agora, ó. Temos estes baús. Será que eles vão ser bons? Se eles for bons, elas estão feitas na próxima ali também, hein? Ó, nada. Aí, que bom. Aí sim, hein? Aí, volta e ficou feliz, ó. Nada também. Ah, pedra. Pedra. Eu quero um que fica cheio de arma. Vamos lá, vamos lá, joguinho. Eu sei que você vai me dar um cheio de arma. Ó, madeira. Aqui vai, ó. Cheio de ferro? Se tiver ferro, rola também. Pode ser ferro, hein? Ah, pedra de novo. Ó, os zumbis estão vindo, ó. Zumbizinho estão vindo, povinho. Tô te esperando esses aqui. Madeira. Não, eu quero ferro, pelo menos, velho. Quero ferro. Galera, será que aquele outro cômodo que tá fechado ali vai ter alguma coisa? A gente vai descobrir na próxima vingança ali, ó. Na próxima, na base de vingança, né? Ó, toma um pipoco. Toma um pipoco. Ó, corta esse aí, ó. Corta esses bichinhos aí. Já era. Já era. Vamos ver quem aqui. Ah, não teve ferro, galera. Ó, vou levar você e... Não quero mais nada desse. Vou levar esse plástico aqui, ó. Né? Ahn... Quero. Vou levar madeira, então, né? Ó, essa daqui, ó. Não, é que não é aqui, ó. Vamos colocar ali na motoca. É, galera. Não foi itens... Bons, né? Quando vem duas bases. Ainda que sempre vem duas bases, é top, galera. Mas ainda ficou um cômodo ali, ó. E nessa aqui eu não vou explodir, mas vou explodir na outra, hein? Se for realmente igual as bases, né? Ó, beleza. Enchemos ali. E vamos pegar mais coisa. E não se esqueça, galera, de baixar a Kawaii na descrição. Pra quem quiser ganhar dinheiro, galera. Você ganha dinheiro vendo o vídeo e convidando amigos. E os amigos, se você convidar, peça eles pra assistir vídeo. Que eles assistindo o vídeo, você vai ganhar mais grana. E grana, e grana, e grana, e grana. Então baixe na descrição, galerinha. Não é sorteio, não é sorte, nem nada. Você realmente ganha dinheiro todo dia, dessa forma. Assistindo o vídeo e convidando outros amigos. Então baixe aí na descrição. Aqui só foi isso, né? Nós conseguimos. Então vou embora. Vou guardar esses itens pra gente ir na invasão de vingança. E vamos ver se ela vai ser realmente igual. Então, galera, chegamos aqui. E pelo que parece, é realmente a mesma base, ó. A mesma base, galera. Seria top se fosse daquelas bases que a gente... Dá pra pegar os dois C4, né? Vou usar os dois. Aquela base que a gente pega um tanto de arma. Né? Pô. Aí se tivesse a base dessa repetida, seria top. Eu acho que esse combo daqui não vai ter nada, ó. Mas vamos ver. Ó, tem uns baús aqui. Tá? Tem uns baús aqui. Eu vou ficar... Eu vou quebrar esse baú. Se ele tiver coisa boa, eu nem vou nos outros, sei lá, não. Tá? Toma aqui, pô. Se aqui tiver coisa boa, vai ser sacanagem de eu não ter pego um na outra invasão, né? Vamos lá. Tomara que tenha. Tomara que tenha, galera. Então aquelas bases que a gente pega arma infinita. Que não tem nem mais onde colocar os trem. Né? Se fosse repetida daquelas ali, pô, seria da hora. Ó. Por enquanto nada, né? Por enquanto nada. Acho que também não vai ter nada, não, galera. É sacanil aí. E dando base repetida. Não, muito boa, hein? Que doideira. Cadê o grandão? É que quando eu quiser vir, eu tô esperando ele. Ah, rapaz. Vamos ver aqui, ó. Ó, aqui já veio melhorzinho, hein? Ah, veio melhorzinho aqui, ó. Ó. Aqui eu posso pegar isso tudo, ó. Ó, aqui já foi da hora. Aí fala que vai vir o da hora também. Fala que vai vir outro bom. Vai, 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 vai. Ó, aqui também. Ah, já tá melhorzinho, ó. Ó. Pega aí, tá esse carvão aqui, ó. Ah, aqui, abre aqui. Né? Pra quem aí tá começando no jogo, ó. Viu o cartão Z, tá esse cartão Z aqui. Não abre nada também. Tá legal os outros cartões aí. Ó, já veio ter uma arminha ali, rapaz. Veio ter uma arminha ali. Ah, vamos acabar com esse facão aqui, ó. Vamos ver. Cadê os outros? Cadê os outros? Cadê os outros? Estão demorando demais, velho. Demore não. Demore não. Ó, corta eles aí. Corta eles aí. Você também já era, bicho feio. Ó, ainda vai sobrar um pititinho de, 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 de facão. Né? Cadê? Aí, onde que eu tava? Tava nesse aqui? Ah, nesse daqui, ó. Vou pegar a máscara aí, galera. Pode deixar esse facãozinho aí. E o último, que eu tenho um, um, um girador ali, mas eu não posso levar. Isso vazio, ó. Girador que eu não posso levar. Galera, eu não vou explodir o outro cômodo lá, porque eu não vou gastar C4. Aqueles itens que estão lá, eu tenho muitos, então eu não, eu prefiro, eu prefiro guardar um C4. E como a gente já sabe como, o que que vai ter lá, então eu não preciso de quebrar lá pra, tipo, pra matar a curiosidade. Ah, tintas! Eu podia ter levado tintas na outra lá, ó. Podia ter levado essas tintas, mas tudo bem, levei agora. Tá, isso aqui eu não quero. Aqui, ó, vou levar essa pilha, né? Ah, posso levar o relógio no lugar dessa machadinha aqui, essa mola, pra falar que eu não levei. Martelos ali, não preciso. Aqui, ó, vou levar mais a mola, não quero nada daquilo ali. Aqui, o facãozinho ficou pra trás. Aqui, o girador eu não posso levar. Mas, galera, ó, esse aqui ficou melhor que o outro, né? Ficou melhor que o outro, né? Ah, rapaz, foram duas invasões na mesma base, fazendo coisas diferentes. Gente, se você gostou, deixa o like. Eu sou o Balto, te vejo no próximo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.